Lilian, tá chegando na tarde, como é que tá a sua situação? Olha, hoje eu tô tranquila, mas tem muito amigo meu aí, ó. Tá assim, ó. Tá difícil. A minha tá complicada. Tô mais sujo do que pau de galinheiro. Minha, nossa senhora! É bom você procurar o Feirão Limpa Nome. E pra negociar é muito fácil. É só acessar feirãolimpanome.com.br ou baixar o aplicativo Serasa Consumidor. Eu vou dizer pra você, tanto faz você ir no site, como você ir presencialmente, que a solução é a mesma. No site resolve mais rápido ainda, né? Feirão é da Serasa! E pra quem tá devendo, que orientação, que conselho a senhora dá? Ah, pra quem tá bebendo. Nossa! Tá muito ruim. A rua é cheia de bebida. Que conselho a senhora dá pra quem tá devendo? Pra quem tá bebendo? Devendo, devendo, minha tia! Para os cachaceiros. A senhora não bebe, mas que conselho a senhora dá pra quem está devendo? É procurar o Feirão Limpa Nome. É bom você procurar o Feirão Limpa Nome, porque você gasta tudo na cachaça. Cachaceiro, sai dessa! Sai dessa dívida e vai logo pro Feirão Serasa! Vai logo pro Feirão! Tchau! 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 Tchau!